O som e o silêncio da noite em Berlim Desabou em mim E o anjo dourado no céu de Berlim Acordou do sono enfim E quem sou eu Pra julgar Guerra A paz Quem sou eu Pra julgar Guerra A paz Quem sou eu Pra julgar A guerra A paz O som e o silêncio da noite em Berlim Desabou em mim E o anjo dourado no céu de Berlim Acordou 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 Do sono enfim E quem A guerra A guerra A paz Pai A paz A paz A paz A paz A paz A paz É a paz A paz A paz Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí